A Hora do Ângelos A Hora do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. É a conceder do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Oremos, infunde o Senhor em nossos corações a vossa graça. Vós lhe suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim, diz o Senhor. Ouvimos hoje, nesse Evangelho, o finalzinho do discurso do ensinamento de Jesus sobre a missão. Este ensinamento está nos últimos versículos do capítulo décimo de São Mateus. Jesus tem sempre diante de si o mistério da sua cruz. Ele anima o seu grupo, os seus discípulos, a serem perseverantes, a não se abaterem nas perseguições, especialmente quando esta perseguição vem da parte dos amigos e até mesmo dos seus familiares. Estamos num contexto de perseguição aos seguidores de Jesus. Os discípulos são imbuídos da certeza de que não pode haver fidelidade ao seguimento de Cristo, senão abraçando a cruz dele. Não podem, de modo algum, se escandalizar da cruz. Ocorre, no seguimento de Jesus, algo contrário à lógica normal da sobrevivência humana. Se alguém se resguardar e titubear diante do oferecimento diário, este perde tudo e tudo lhe escapa. Mas se ele, fazendo como Jesus, se entregar de corpo e alma, como a vela que se consome iluminando, então ele guarda a si mesmo e encontra a vida plena e o dom que não lhe pode ser tirado. Ao final desse ensinamento sobre a missão, Jesus se dirige a nós, que vamos receber aqueles que ele enviar. Quem recebe estes que Jesus envia, recebe o próprio Jesus. E estes recebem a mesma recompensa destes justos e destes profetas e destes apóstolos que Jesus enviou. Assim, tão importante como ser enviado por Jesus, é acolher Jesus. E ao finalzinho de tudo, Jesus diz que nenhum acolhimento aos seus enviados ficará sem a devida recompensa e o devido pagamento. Aquela graça que é sua, que acolheu os apóstolos, só você receberá. E Jesus afirma em Mateus 10, 42, até mesmo um copo de água fresca, que for dado a estes pequeninos, porque são meus, não ficará sem a recompensa. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Rezemos agradecendo esta santa palavra, o Salmo 49, A Virgem Maria, estrela da evangelização, interceda de Deus. Sobre todos aqueles que acolhe os seus missionários e enviados no dia de hoje, uma poderosa bênção de saúde e de paz. E também sobre todos os missionários do nosso segundo sínodo, vem essa bênção das mãos de Maria, pela intercessão poderosa de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.